Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Mariana Vitti Rodrigues. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Agradeço demais a sua presença aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua pesquisa. Envolve aí relação entre filosofia, ciências, ciência da informação e outras coisas. Eu vou pedir para você mesmo se apresentar um pouco melhor. Pessoal que não te conhece. Tudo bom, Mariana? Olá Caio, tudo bom? Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho um trabalho muito interessante de divulgação. Em momentos como esse que a gente está vivendo, a gente vê que a gente precisa preencher esse abismo que existe entre nossas pesquisas da academia e as pessoas da comunidade geral que não necessariamente tem menos conhecimento do que a gente tem na academia. Eu entrei na Unesp em 2007. Eu cursei filosofia, fiz licenciatura em bacharelado. E durante a minha graduação eu consegui uma bolsa de iniciação científica, olha só. Tão necessário, que foi tão necessário para a minha formação, para tentar entender o conceito semiótico de informação. E aí foi que eu entrei nos estudos de semiótica parciana e nos estudos da filosofia da informação. Terminando a minha graduação eu entrei no mestrado e eu já comecei a ir um pouquinho para o lado da filosofia e da ciência e tentar entender esse processo de descoberta científica que tem esse nome, né? Esse tipo de raciocínio que a gente chama de abdução ou retrodução, que é esse tipo de raciocínio que tenta explicitar como que novas hipóteses surgem, como que os cientistas e as cientistas geram novas hipóteses. Então eu me questionava qual seria a relação entre a informação em seu caráter semiótico e esse processo de descoberta científica. Aí eu terminei o meu mestrado e eu lembro que na minha defesa a banca falou que o trabalho estava bom, mas era um trabalho em progresso. Ou seja, estava bom como um trabalho em progresso, tinha muita coisa para ser feita ainda e aí foi que eu fui fazer o doutorado. Quando eu passei no doutorado eu estava basicamente fazendo ainda a mesma questão, tentando entender o processo de descoberta científica, tentando entender melhor o conceito de informação e tentando entender esse processo de geração de novas hipóteses. Eu fiz o doutorado pela, e o meu mestrado também foi pela Universidade Estadual Paulista, Unesco de Marília. E aí o meu doutorado foi pela Universidade de Copenhague, que mais uma vez eu fui, eu tive a sorte de ter feito num período que ainda existiam bolsas de estudos, então eu fui contemplada pela CAPES, no programa Ciências Sem Fronteiras, só que naquele edital que não era ciências, porque filosofia não estava no edital para ciências sem fronteiras. Então eu fiz o meu doutorado pleno no exterior e lá eu saí com o título de doutorado em filosofia da ciência e estudos de ciência. O que isso significa? Não é tão, a filosofia da ciência lá não é tão estrita quanto aqui no Brasil. Você pode envolver outros estudos que aqui seria considerado sociologia da ciência ou antropologia. Mas eu fiquei mais mesmo na área de, nessa intersecção entre áreas. Então seria filosofia da informação, filosofia da ciência e semiótica, tentando entender essa relação. Mas lá, como eu fiz muitos cursos rodeados por cientistas, então não era, os meus colegas de curso, eles não eram filósofos. Ou não necessariamente eles estavam estudando filosofia, eles estavam estudando ciência. Então eu estava sempre bem curiosa, eu chegava e perguntava, mas o que você estuda? Aí até eu morei com uma italiana, eu perguntei, super animada, o que você estuda? Ah, eu não sei o que eu vou estudar, eu vou estudar óleo de maçã, eu vou estudar suco de maçã, eu vou estudar óleo de oliva. Aí eu, mas como assim, você não sabe o objeto do estudo? E aí eu comecei a perceber que a ciência, ela é muito diversa e ela tem muitas coisas que quando a gente fica só estudando os conceitos mais complexos de filosofia da ciência, a gente não entende. E aí eu comecei a abrir um pouco o horizonte e eu também comecei a tentar estudar muitos estudos de caso, que principalmente fora da física, porque como eu não tenho formação em nenhuma ciência, é muito difícil entender os estudos de caso, mas eu estou tentando fazer isso. Então, como eu me interesso bastante por biologia, medicina e cognição animal não humana, eu me enverdei um pouco para esse lado no meu doutorado, mas foi mais como tentando tatear uma área que eu ainda desconheço. E aí agora eu vejo que tem como a gente entender coisas que não fazem parte da nossa especialidade, se é que a gente pode chamar de especialidade, e que é fundamental na verdade para entender os estudos da ciência. Só que esse trabalho ele é inevitavelmente interdisciplinário e ele inevitavelmente depende da comunidade e eu sou muito grata por fazer parte de grupos de estudos com pessoas de diversos backgrounds e diversas formações, então isso auxilia muito na minha pesquisa atual, que a gente vai falar um pouquinho, mas só para terminar a apresentação, depois que eu terminei o doutorado a pergunta fica, essa pergunta era qual o papel da informação no raciocínio abitivo? E no meu doutorado eu percebi que não dá para falar de abdução tem que falar de outros tipos de raciocínio, e não dá para entender a descoberta sem as outras etapas da prática científica? Atualmente estou perguntando, ao invés de falar só da informação, qual é o papel do dado? Ou qual é o papel do Big Data, que a gente vai falar um pouquinho depois, que essa é massiva quantidade de dados na forma de fazer ciência atual? e é aqui que estou. Tá certo, obrigado pela apresentação sua. Se você puder, antes da gente passar ao próximo tema, explicar um pouco mais dois conceitos que são básicos na sua pesquisa, mas talvez não sejam para quem estiver assistindo, o que é uma descoberta científica e o que é o processo de abdução? Assim, falando em linhas bem gerais para quem não é da área, por favor. Eu acho que uma das melhores formas de explicar a descoberta científica é falar de uma experiência que a gente chama de ahá, seria a ahá experiência ou ahá experience, como a gente fala no inglês. Imagina que você tem uma dúvida e aquela dúvida está te incomodando bastante. Ou uma dúvida assim que você teve e de repente passou e em algum momento você soluciona essa dúvida. Ou descobrindo alguma coisa, desvendando ou criando alguma solução e você tem aquela... que aparece nos desenhos animados quando alguém realmente fala ahá, agora eu entendi o que aconteceu. E isso pode ser... Quando a gente fala de abdução, que seria esse tipo de raciocínio, ele pode ser... Ele tem uma forma ampla, então pode ser tanto uma descoberta que a gente vai chamar de científica no sentido estrito, que necessita de métodos sistemáticos, quanto uma descoberta cotidiana. Eu tenho um exemplo de um dia, bem simples assim, só para a gente entender o nível, né? Eu estava em casa e eu escutei um barulho. E aí eu pensei, o que é esse barulho? Então a gente teve uma dúvida, mas como foi um barulhinho eu nem prestei atenção. Aí dias depois eu ouvi a caneta no chão. Eu falei, nossa, então aquele dia que eu escutei aquele barulho era exatamente aquela caneta. E aí a gente pode ampliar essa questão da descoberta. Eu gosto de fazer isso apesar de poder ser bem controverso. Para animais não humanos, por exemplo, há vários relatos. E agora com a internet todo mundo conta muita coisa. Há relatos de corpos que aprendem a lidar com dinheiro. Tem até uma caixinha de dinheiro que eles colocam moedinhas. E aí ao colocar moedinha eles conseguem ver, eles conseguem ter acesso à ração. Há também aquele velho relato de que eles têm algumas nozes que eles não conseguem quebrar a raça. E é o que eles aprenderam. Eles aprenderam a jogar as nozes exatamente na parte de pedestres. Então eles jogam, aí os carros passam quando o semáforo está aberto. Quando o semáforo fecha eles vão lá e comem. Então esse tipo de processo é esse processo da descoberta. Porque há muito... As pessoas normalmente elas atribuem a descoberta com um grande gênio. Ou com um grande tipo de raciocínio. Então foi a maçã que caiu na cabeça do Newton. Ou um exemplo que eu gosto bastante de descoberta foi a descoberta do Kekulé. Quando ele descobre o formato da cadeia de carbono para o formato do benzeno. Ele estava tentando descobrir como que era a forma, o que fazia sentido. Então ele estava com essa dúvida incomodando. Ele para, dá um cochilinho. Isso que é importante ter sofá nos nossos salos. Quando ele cochila, ele sonha com uma cobra mordendo a própria cauda. E foi aí que ele teve esse momento. Agora não significa que a descoberta é realizada apenas nesse momento. E é isso que eu exploro. Todo o processo por trás desse momento. Esse processo que permite esse momento da descoberta. Agora falando então um pouco mais sobre a questão dos big data. a essa produção massiva, como você coloca, de dados. Como é que você vê o impacto que isso tem nas descobertas científicas? Se você puder falar um pouco agora da sua pesquisa sobre isso. Então é exatamente essa parte que eu estou tentando entender melhor. Para falar sobre isso é interessante entender o que é o big data primeiro. Quando a gente fala de big data, o que a gente entende por big data? Tem várias coisas. Primeiro é uma palavra, eu acho que eu gosto bastante de explicar o big data assim. Como uma palavra que entrou na moda. Antes a gente estava falando de dilúvio informacional. Ou seja, a gente está produzindo mais informação do que a gente é capacitado para produzir. Com o big data, a gente vai ter um dilúvio de dados. E a gente, no sentido que a gente está gerando, não só nós como geradores de dados, mas justamente com essa internet das coisas e com a quantidade excessiva, não sei se é excessiva, mas a massiva quantidade de sensores que a gente tem, elas geram muitos dados. Esses dados, eles são tão massivos que os próprios algoritmos e o próprio processamento computacional não dá conta de acompanhar. Então a gente tem mais dados do que a capacidade de processá-los. Então isso gerou esse desafio tecnológico. Muitas vezes a gente fala de big data. E aí a gente associa esse big data com três Vs. Seria o V da variedade. Então são dados produzidos de diversas variedades. Pode ser dados de som, de escrita, de imagem. A gente tem esses dados produzidos em grandes quantidades. Então é o V do volume. Tem o variedade, o volume e a gente tem o V da velocidade, em alta velocidade. Então a gente está enfrentando primeiro esse problema. Como lidar com tanto dado? E aí a gente vai ter também outra... Na ciência, a gente vai ter primeiro uma disputa que eu acho que... Não sei se a gente ainda tem muito essa disputa quando aconteceu lá em 2008. Sobre uma ciência que só precisa de dados. Uma ciência sem teoria. E uma ciência direcionada por hipóteses. Então a gente tem uma ciência que a gente tem tantos dados que a gente não precisa mais de geração de hipóteses. A geração de hipóteses ela fica só para ciências, outros tipos de ciências. que não são data intensive, que a gente chama, né? Seriam as data intensive sciences ou as big data, ciências do big data. Não é que... Essa que é a questão. Há técnicas de análise de big data que são estudadas, as técnicas são estudadas por determinadas ciências. Por exemplo, ciência da computação, a gente vai ter inteligência artificial, a gente vai ter o machine learning, o aprendizado de máquinas. Agora a gente vai ter o deep learning, que vai lidar com essas redes neurais profundas. A gente tem então esse tipo de ciência ou que vai estudar as técnicas, que vai... Mas no sentido de produzir técnicas que dêem conta de lidar com os dados. E a gente vai ter as ciências direcionadas por dados. Essas ciências direcionadas por dados elas já existem. O que acontece é que o big data, ele potencializou essas ciências. Por exemplo, a gente tem a... A gente teve o projeto de sequenciar o genoma humano. A gente demorou muito tempo para sequenciar o genoma humano. E agora com as novas técnicas de big data, a gente consegue sequenciar muito mais rápido. E a previsão é que a gente sequenciar ainda mais rápido no futuro. Então, o que seria... O que mudou, né? Uma das coisas que mudaram e que é o objeto da minha pesquisa é a automatização da ciência. Então, agora o processo de automatização, ele está muito expressivo. Você... Por quê? Você tem algoritmos que vão lidar com os dados. Os dados são coletados através de sensores. E esses algoritmos eles vão gerar modelos. E esses modelos muitas vezes vão gerar hipóteses. Então, parece que a geração de hipóteses ela está automatizada. Então, você vê artigos sensacionalistas dizendo que é o fim da teoria. Que a gente não precisa da agência humana e da reflexão humana. Porque a máquina e os algoritmos fazem tudo. Bem, tem um grande problema aí. O problema é que esse processo está gerando as chamadas caixas pretas. Você sabe o input, você sabe o output. Mas você não sabe o que acontece ali dentro. E a nossa capacidade humana de raciocinar não está dando conta de entender. Claro que há dois tipos de caixa preta. Um seriam essas caixas pretas que poderiam ser abertas. Mas que não são porque, por exemplo, pertencem a companhias privadas. A pesquisa. E o outro seriam caixas pretas que elas não conseguem. Você não consegue entender o raciocínio ali. Se é que a gente pode falar do raciocínio da máquina ali. Porque como trabalha com rede neural profunda. Há muitas camadas nessa rede neural. E a gente não consegue ter acesso ao que está acontecendo ali. A gente só vai ter acesso ao output. Então, é isso. Esse é um dos processos da automatização da ciência. Só mais uma coisa. Apesar disso. Há autores falando que agora cada vez mais. É mais necessário ainda o raciocínio humano. E eu vejo isso por dois motivos. Um. E essa pesquisa faz parte do que eu estou trabalhando atualmente. Que seria entender até que ponto esses algoritmos. Ou essa automatização da ciência. Nos permite identificar relações causais entre variáveis. Ou seja. Que seria uma relação pausal. Seria quando a gente entende que. Uma vez que chove. O chão molha. De uma maneira bem simples. Só que. Muitos algoritmos. E segundo alguns. Pesquisadores. Todos os algoritmos de inteligência artificial. Deep learning. Machine learning. Eles trabalham com apenas associação. Então você tem associação entre duas variáveis. Então você encontra facilmente esse tipo de associação. Então você sabe que tem uma associação ali entre chuva e grama molhada. Só que você não sabe se a grama molhada que causou a chuva. Ou se a chuva que causou a grama molhada. Então esse tipo de relação direcional. Um tem efeito sobre o outro. Aí a gente ainda não conseguiu. Ou não sei se a gente ainda não conseguiu. Ou se a minha pesquisa ainda não chegou lá. Identificar esse tipo de coisa. Esse tipo de relação. Nessa automação do processo científico. E outro aspecto. Eu tenho a sorte de estar trabalhando no projeto interdisciplinar. Financiado pelo Afapesco. Sobre Big Data e a dinâmica da opinião pública. E nesse projeto a gente tem cientistas da computação trabalhando com a gente. A gente está tentando desenvolver um modelo. E você percebe que quando a gente está tentando desenvolver esse modelo. A gente usa algoritmos conhecidos. Mas a gente também tem várias escolhas. Então a pessoa. A pessoa que está desenvolvendo o modelo. Tem que escolher entre diferentes parâmetros. Os pesos entre os parâmetros. Para no final desenvolver o modelo. Que com um input do dado. Vai gerar um output para a gente. Então você percebe que o processo. Ele está dissolvendo o processo. Entre diversas especialidades. E para ser automatizado. Mas nessa automatização. Há muitas escolhas sendo feitas. E aí é difícil falar no processo de automação da pesquisa científica. Mariana. Você publicou recentemente um texto. Falando sobre a questão da cloroquina. Que está em voga agora. O governo brasileiro está querendo ministrar isso. A despeito do que dizem os cientistas. E você fez uma comparação com outra. Outro remédio miraculoso. Que apareceu contra o câncer. Se você puder falar um pouco do que você escreveu. Também a gente deixa na descrição do vídeo. O link depois para o texto. Para as pessoas terem acesso. Me parece que é uma questão bastante pertinente e atual. Isso. Então. Foi até engraçado. Que eu escrevi o texto. E aí o assunto ele se desvaneceu. Aí de repente com a saída do segundo ministro. O texto ele reapareceu. E a sua importância. Exato. Então. A questão é. A gente tem. Eu faço nesse texto. Eu faço a comparação entre duas drogas. E como a gente chegou através do método científico. Ou através do não método científico. A essas duas drogas. E o texto mostra. A importância da divulgação científica também. Porque para quem não sabe. O processo de realização do experimento. A publicação do experimento. Passa por diversas fases. E uma dessas fases. Por exemplo. Seria. Quando você publica. O seu texto. Ele é revisado. Pelos pares. Por pessoas. Especialistas como você. E aí. Vai ser publicado. Com a questão do coronavírus. É. E com a urgência. Da gente entender melhor. O processo. É. Várias coisas. Né. Como ele se alastra. Qual que é a taxa de mortalidade. É. Qual seria uma possível vacina. Há muitas revistas. Publicando. Como aberto. Open access. Que é ótimo. E o que a gente chama de preprint. Ou seja. Antes de passar por revisão. Os pares. O artigo já é publicado. E. Só que uma vez que o artigo está na internet. Ele pode ser. Utilizado. Para tomada de decisões. Isso é bom. Isso é bom. Porque a gente precisa tomar decisões. E. E. É interessante. A gente tomar decisões. Basadas na ciência. Mas ao mesmo tempo. Que tipo de ciência. A gente está falando. E que tipo de método científico. A gente está falando. É. Então. No caso da. Cloroquina. Primeiro. Há duas drogas. A cloroquina. E a hidroxicloroquina. A gente está falando. Que da hidroxicloroquina. Que ela é menos tóxica. Que a cloroquina. Ela é usada. Para. Diversos tratamentos. E. E. Pensou-se. Ou seja. Teve a hipótese. Que ela podia ser. Uma. É. Um possível tratamento. Pro. Pro. Covid. 19. É. O novo coronavírus. É. E. Aí. Foi feito. Um estudo. Francês. Publicado. É. Em. Preprint. E. Esse estudo. Ele. Todo o artigo científico. Ele tem a parte do método. Aí. Quando você vai lá. No método. Você vê. Que ele. É. É. Duplo. Ceno. E. Foi. Justamente. Que eu escrevi. No artigo. Seria. Randomizado. Bem. E. Essa foi uma técnica. Desenvolvida. Que é um modo. De você trabalhar. Com populações. Você trabalhar. Com amostras. Dentro de populações. A partir dessas amostras. Você tem uma noção. De como é. Como será. O comportamento. Dessa população. Só que para você. Evitar. Parcialidades. Você precisa. Randomizar. Ou seja. Você precisa pegar. Pessoas. Aleatoriamente. Não pode pegar. Escolher. As pessoas. Além disso. Há um. Outro. Problema. Que. Pode gerar. Parcialidade. Que seria. O que a gente. Talvez. Chame de. Efeito placebo. Para evitar. Esse efeito placebo. Ou seja. Alguns tipos. De efeitos. Que vão influenciar. No resultado. A gente. Precisa. Do que. A gente. Chama de duplo sério. Então. Primeiro. O que não foi feito. Foi. Colher. Pessoas. De forma. Aleatória. Você. Pega. Essas pessoas. Separam. Dois grupos. Por quê? E aqui. A questão da causalidade. A gente. Eu quero entender. Qual que é a causa. Seria. Tratamento com hidroxicloroquina. É. Na cura. Ou. Na. Não exatamente cura. A gente. Não tem cura ainda. Pro coronavírus. Mas. Um tratamento factível. Ou que. Melhores os sintomas. Do novo coronavírus. Nas pessoas. Para você saber. Se ela funcionou. Ou não. Você precisa. Comparar. Dois grupos. Um. Que recebe a droga. E um. Que não recebe a droga. Isso precisa ser feito. De forma aleatória. Não foi feito. E uma vez. Que você. Separa. Esses dois grupos. Você. As pessoas. Que estão tomando. Recebendo o tratamento. Não podem. Saber. Se elas estão. Ou não. Recebendo o tratamento. Porque. Se elas estão. Recebendo o tratamento. Pode acontecer. Que elas. Ignorem. Certos sintomas. Ou elas. Aumentem. Certos. Efeitos colaterais. Entende? Por exemplo. Você está com dor de cabeça. E aí. Você sabe. Que está tomando. O remédio. Você sabe. Que o remédio. Que dá dor de cabeça. Você pensa. Que a dor de cabeça. É causada pelo remédio. Quando a dor de cabeça. Pode ter sido causada. Por excesso. De gordura. Que você comeu. No dia anterior. Por exemplo. Então. Esse tipo. De efeito. Pode ser gerado. É. É. E nesse caso. Da hidroxicloroquina. Nesse estudo francês. Não foi feito isso. As pessoas. Escolheram. Se iam participar. Do tratamento. Ou não. Esse é o primeiro. Cego. O segundo. Cego. Significa. Que os próprios. Médicos. Não podem saber. Quais pacientes. Estão recebendo. A droga. E qual. Justamente. Também. Para evitar. Essa parcialidade. Por parte. Dos médicos. Ou seja. Os médicos. Acharem. Que eles. Diminuir. Ou aumentar. Um tipo. De sintoma. Porque sabe. Que aquele paciente. Está tomando. Aquele tipo. De droga. Aí. Por que. Que eu fiz. A comparação. Com o. Com essa. Pílula. Com o. Do câncer. Que a. Foscoetanolamina. É. Porque ela. Eu acho. Que foi. Ainda pior. Em certo sentido. É. Há diferenças. Né. Mas. O que. As semelhanças. São. Que as duas. Elas foram. Amplamente. Divulgadas. Para a sociedade. Sem. Um estudo. Clínico. Satisfador. Agora. A hidroxicloroquina. Por que. Ela. Ela. Está sendo. Distribuída. Em kits. Dizem né. Que está sendo distribuída. Em kits. Pelo Brasil. E ela. Tem. Severos. Efeitos. Colaterais. Ela. Pode. Matar. Por. Infarto. Tanto é. Que teve casos. De pessoas. Que morreram. Com suspeita. De coronavírus. Porque tomaram. Hidroxicloroquina. Tiveram. Infarto. A própria droga. Levou. Ao óbito. A pessoa. E. Enquanto. Foscoetanolamina. Ela. Não tem. Pelo que. Pelo que. Pelo que. Se entende. O efeito. Colateral. Da foscoetanolamina. É a esperança. Ou seja. Você. Dá. A droga. E você. Você. Dá a esperança. Ao paciente. De câncer. Que ele. Vai ser curado. Do câncer dele. Bem. Câncer. Não é. Uma doença. Há. Diversos tipos. De câncer. Com diversos tipos. De tratamento. Se há. Qualquer droga. Que surge. Resolvendo uma. Do câncer. Essa droga. Ela é. Ela é. Complicada. É. E aí. Você. Entrega. Essa. Essa. Medicação. Imagina. Que fosse. Mesmo. Que fosse. Uma. Cápsula. De açúcar. Ela não. Vai. Gerar. Nenhum. E isso. Pode ser. Fatal. Se a pessoa. Confiar. Tanto. Numa. droga. Mágica. Ela. Pode parar. De fazer. Terapia. Radioterapia. Para. Que são. Que tem. Mais. Evidência. Na. Na. Proteção. Ou. Prevenção. Ainda. Cura. Do. Câncer. Né. E. Eu. Acho. Que. Uma das coisas. Que me levaram. Também. A escrever. O texto. É. Que o nosso. Governante. Na época. Deputado. Ele. Foi. A favor. A favor. Exatamente. Da. A favor. Da hidroxicloroquina. Como a gente. Tá vendo. E aí. Essa é a semelhança. De. Basear. O discurso. Infelizmente. Afeta. Muito. Baseado. Em. Não. Ciência. Mal. Feito. Mas. Não. É. A questão. Que ela. Não. Resolve. Mas. Entendê-la. Como. Uma hipótese. E. Perguntar. Ela. Resolve. Aí. Sim. A gente. Está. Respondendo. Não. Resolve. Casos. Graves. Não. Resolvem. Casos. Moderados. E. Então. É. Foi. Isso. Que. Mariana. Você. Está. Falando. Uma coisa. Para mim. É. Muito relevante. É. Necessário. Que. A população. Tenha. Um. Mínimo. De. Pedagogia. Científica. É. Para compreender. Do que se trata. Fazer ciência. Porque. As pessoas. Que não tem. Costume. De pensar. De elaborar hipóteses. E coisa e tal. E. Mal sabem. O que é a ciência. As. Às vezes. Acabam. Acabam pensando. A ciência. É. 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 Todos esses crivos, esses testes, essas hipóteses, como se a ciência trouxesse verdades que rivalizam com as verdades religiosas. Eu penso, por exemplo, no nosso país, aqui a gente tem um pastor que divulgou uma semente de feijão dizendo que aquilo traria a cura para o coronavírus. Muita gente acreditou. Um pouco antes disso, fizeram um jejum num domingo pensando que isso também traria a cura e que a questão seria então uma peste trazida por alguma divindade maléfica, por alguma coisa, alguma espécie de punição à humanidade, quando não acontece de simplesmente negar que há essa doença. Então, o que eu queria te perguntar é o que você pensa sobre as possibilidades de tornar o conhecimento científico e o método de produção científica mais acessível para uma população mais ampla? Não para que todos façam ciência, mas pelo menos para que todos entendam minimamente por que a ciência é importante, não por trazer verdades, mas por colocar as verdades sempre sobre o crivo, sempre sobre críticas, sobre testes, hipóteses e testes. Isso. Então, é uma questão muito delicada, né? A gente tem o exemplo também da terra plana, que não afeta tanto, talvez, você acreditar que a terra é plana ou redonda, talvez não afete nossa vida comum. E aí a gente sempre lutava para dizer que a terra não é redonda, que ela tem um formato geoidal, alguma coisa do tipo. E agora a gente está tendo que afirmar, não, 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 é redonda, a gente simplifica a ciência, fala que é redonda justamente para evitar essa questão de ser a terra plana. Não sei se é uma questão muito delicada, porque a gente tem que entender quais crenças que estão sendo disseminadas na sociedade, que tem esse feedback para o próprio comportamento da sociedade, como são os antivacinas e tal. E a gente esbarra também na religiosidade, né? A gente fala assim, que a gente tem que acreditar em tudo que a ciência, bem entre atos, comprova, é que justamente do método científico ele sempre falha, como que fica a religiosidade. Então, por isso que eu acho que é uma linha muito fina, um debate muito delicado que a gente tem que ter. Por exemplo, se questionar qual que é a diferença entre acreditar que a terra é plana e que a vacina não funciona. E nisso a gente precisa de política pública. Agora, em relação à educação, a gente realmente precisa de educação de qualidade das nossas escolas públicas e acabar com aquele mito também, né? Que tem um mito, eu acho que é horrível de pessoas formadas, que o importante na escola é ensinar português e matemática. Porque o português ensina a interpretar texto e a matemática é fazer conta. E o que é química, física, geografia, se não uma interpretação de texto e fazer contas. Então, aí, isso a gente teria que combater. O interpretar texto em português é essencial. Mas interpretar texto em química é diferente do que interpretar texto em português. Então, a gente precisa ter esse debate e também ter o debate em relação à filosofia. Explicar a filosofia nas escolas seria fundamental. Porque é na filosofia que a gente tem esse debate em um meta nível. Não estou falando que é melhor. Mas é um nível que analisa até onde a ciência vai. E mostrar que a magia da ciência é justamente essa possibilidade do erro. E mostrar que nada é cientificamente comprovado, né? E aí evitaria muitas coisas. Desde você acreditar que o seu shampoo possui, de certa forma, DNA vegetal. Ou outras coisas que a gente ouve falar na internet. Mas eu acho que esse debate, ele está intimamente relacionado com o debate dos fake news. Alguns das fake ciências e a gente precisa, além de uma melhor estruturação do ensino público, um ensino público de qualidade, a gente precisa, até estava para ser implantado, uma educação midiática. A gente precisa tentar entender que a gente não pode acreditar cegamente na ciência, mas mais do que isso, a gente não pode acreditar cegamente na divulgação científica que a gente vê por aí. E pode não ser ciência. E coisas básicas que a gente aprende, que a gente deveria aprender na escola, por exemplo, o problema das superbactérias, da resistência das bactérias. Mas se a gente falasse isso na escola, a gente ia, e a gente educasse melhor os médicos a não dar penicilina para qualquer infecção que acontece, a gente ia evitar no futuro esse problema que está aí. É igual a pandemia do coronavírus, a gente já sabia que isso podia viver uma pandemia, a questão da superbactéria está aí. E eu acho que ela é até mais perigosa que esse vírus, não sei. Porque eu não sou especialista. Então, também tem que deixar claro que a gente, o limite da nossa especialidade. Mas a gente não, infelizmente, eu não tenho acesso a melhorar a educação da escola, né? O que a gente pode fazer é realmente o que você está fazendo. Uns amigos meus estão fazendo e que eu estou tentando fazer, que é justamente essa divulgação e descer um pouco para falar com as pessoas em geral. Tentar fazer com que as pessoas que não tenham esse tipo de educação entendam alguns conceitos importantes. E tentar fazer isso com o conhecimento que elas próprias têm. Então, por exemplo, ao invés de falar de descoberta científica, no nível de filosofia da ciência, no nível da, não sei, da descoberta da cristalografia, por exemplo, que é uma coisa que... Qual que é a relevância de falar de cristalografia para uma pessoa, para minha mãe, por exemplo? Falar do que eles entendem. Então, qual que é a descoberta que eles fazem? E aí você faz com que eles apliquem no próprio método científico na vida cotidiana. E isso talvez é algo que a gente possa fazer para ver o que é científico, o que não é científico, o que é autoridade. Ou seja, eu estou fazendo isso porque eu acredito que aquela pessoa falou é verdade, ao invés de que a experiência está mostrando para mim. Então, acho que é esse tipo de coisa que a gente pode fazer por enquanto. Tá certo. Mariana, agradeço muito a sua presença, ter compartilhado aqui com a gente um pouco do seu conhecimento, da sua pesquisa. Queria abrir para você fazer suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer e dizer que eu estou muito feliz com a iniciativa. É muito importante a gente estar conectados e usar a tecnologia para nos conectarmos e para alcançar mais pessoas. E tentar fazer isso de forma humilde e honesta. Então, saber nossos limites, saber o que a gente não conhece e saber que o nosso conhecimento acadêmico não é melhor do que o conhecimento... Eu não gosto de falar de conhecimento comum, porque parece que há algo como um senso crítico, um senso comum, mas o nosso conhecimento não é melhor, mas ele engloba, contanto que todos estejam comprometidos com o método científico. Porque não é nada mais, nada menos do que estar disposto a aceitar a nossa ignorância e a adotar outras crenças, aprendendo com a experiência. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, e vocês que assistiram a gente até aqui também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas Conversações Filosóficas. Música Música Música